Te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje nós vamos te mostrar como se defender contra um ataque de facão a uma média distância. A primeira coisa que devemos lembrar bem, como vimos em outro vídeo aqui no Um Como, é que a distância mais comum do facão vai ser de um ataque de longe. Pode ser alto, médio ou baixo, mas também pode ser uma situação em que a distância é média. Nesse caso, vão nos atacar no pescoço. Normalmente, a parte que vai dar mais problemas com o facão é a última parte. Quando estamos longe é o mais problemático. Já vimos isso em outro de nossos tutoriais, então hoje vamos ver o que acontece quando estamos perto e eles vêm nos bater ou nos cortar, neste caso, com a parte extrema do facão. Vamos de novo. E vejamos o que acontece. Ele vem me cortar, eu vou defender com o corpo e colocar a mão no pulso dele. Obviamente, todos os sistemas de esportes de combate tendem a se defender bloqueando assim, e está bem quando vamos com punhos ou luvas. Mas quando vem com um facão para nos cortar, isso vai ser problemático. Claro que no Krav Maga pensamos que é melhor ser cortado no braço do que no pescoço, mas lembre-se que uma facada nunca vem sozinha. Sempre haverá uma série de ataques. No Krav Maga, um dos princípios é que o atacante está sempre ativo. Ele não vai atacar e ficar parado. Então a ideia seria atacar uma, duas, três, quatro vezes e isso seria inviável. Então, o que a gente vai fazer a partir daqui é defender com um punho e acertar o mais rápido possível. Um, dois, três, quatro chutes na virilha até ele largar o facão. O chute na virilha é decisivo para que a pessoa fique totalmente neutralizada. Tem gente que você pode bater várias vezes na cabeça, no rosto, no fígado e pode continuar brigando. A pessoa que carrega o facão é, obviamente, um dos piores agressores e, às vezes, também está sob a influência de drogas. Portanto, não dá para garantir que quando batemos nele vai surtir efeito. Vamos ver, então, mais uma vez o que acontece. Distância. Longe, temos outro procedimento. A média distância, o que vamos fazer é sair da linha do facão e entrar por dentro. Muito parecido com o procedimento anterior. É muito importante, a partir daqui, abordar o agressor para que o facão perca o sentido. A gente vai bater no queixo uma, duas, três, quatro vezes. Chutamos, damos um ou dois chutes, quantos forem necessários, até que ele solte o facão. Terminada a técnica, vamos controlar o ambiente caso haja mais de um agressor. Também veremos nos tutoriais o que acontece quando há vários agressores. Bem, na defesa contra o facão, a média distância, a gente lembra dos pontos. Chegue um pouco perto de mim e esse é o problema. Defendemos de pulso a pulso, acertamos um, dois, três, quatro golpes. Não vamos fazer nenhuma manipulação com o facão porque achamos que o agressor não é burro. Assim que eu tentar fazer alguma coisa, e se ele não estiver muito drogado, ele vai tentar brigar e tentar tirar o facão. E se você tentar fazer isso, verá que é inviável. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!